olá amigos do Agrest News 24 horas e hoje a nossa equipe se encontra em Dunas de Marapé mais precisamente em Jequiada Praia e hoje viemos aqui fazer um passeio conhecer essa área aqui do estado de Alagoas e eu quero mostrar para você através do nosso canal essas belezas que temos aqui em Dunas de Marapé vai ser um passeio fenomenal vai ser excelente você vai gostar acompanhe comigo e veja as imagens a piscina do mar pra se bronzear e aí a gente continua o nosso passeio aqui na Dunas de Marapé precisamente aqui no Rio Jequiada nosso cabrão comandante do barco aqui levando a gente para conhecer essa maravilha local arretado local bacana do passeio e o que é mais interessante é a consciência ambiental das pessoas que moram aqui eles tem a associação dos transportadores a associação dos barqueiros e eles cuidam dessa beleza dessa exuberância tirando aquela sujeira que ainda muita gente insiste em jogar a garrafa pé e eles fazem além desses passeios com os turistas com os visitantes e fazem também a manutenção desse rio né para que essas imagens continuem a disposição da gente que mantém aqui para a região de cá aqui a Dona Ju, Marivaldo Vitor 2, o Alain, a Dayane e os meninos aqui também o João Tomás, toda a equipe do Acrestinho 24 horas levando essas imagens até você o nosso passeio aqui em Jequiá mais precisamente nas Dunas do Marapé tem um momento muito especial e segundo o Eduardo o nosso capitão comandante da nossa embarcação nos trouxe para cá e segundo ele aqui segundo os moradores aqui da região aqui é a fonte da juventude esse lugar é magnífico, Jequiá todo mundo ouviu o tempo todo porque quando está chegando aquele período ele vem aqui e faz sabe o que? toma um banho na lama do rejuvenescimento, vem comigo vamos aproveitar aqui o meu câmera está adentrando também e segundo o Eduardo essa lama aqui ela é a lama do rejuvenescimento e eu vou fazer isso aqui diz o Eduardo que isso aqui ajuda a nascer cabelo, baixar a barriga inclusive o João Tomás passou na barriga acreditando na informação do Eduardo como o Eduardo falou para você que é internauta do Acrestinho 24 horas eu também vou fazer esse tratamento deixa o que o mundo começa, é molhando né Eduardo? pode molhar, pode pegar o Eduardo está orientando, o Eduardo é muito bom esse aqui é um excelente tratamento de beleza e não é o meu caso a questão de cabelo né, mas vamos passando vai lá meu câmera, vai filmando aí deixa eu ver alô manhinha, se eu chegar novinha aí a senhora já vai saber por que é né dia 30 de janeiro é meu aniversário pro GEME e eu estou aproveitando aqui para dar uma tapa na beleza tá preto já, já tem cabelo? quando eu voltar, vem tudo depois é vez do cinegrafista, depois é vez do comandante da lancha na música é o cabeça branca e no nosso caso aqui está sendo um cabeça preta Eduardo vai orientando aí, é o suficiente esse aqui Eduardo? já vai nascer cabelo? menina mulher sim mas é bom que ele fica orientando aqui gente tratamento de estética natural para você meu querido internauta do Agrest News 24 horas que loucura é essa aí do Marivaldo gente aqui é a fonte do rejuvenescimento é a fonte da juventude em Jequiá da Praia quando você chegar aqui, procura o capitão Eduardo que ele traz o ciclo com embarcação vai fazer um passeio sensacional nas dunas de Marapé e aí me presente outro, tá bom Eduardo, vou passar mais pode ficar passando? já tá bom? segundo ele já é suficiente para nascer cabelo né pronto bonito é o Agrest News 24 horas nas dunas do Marapé descobrindo a fonte da juventude se você gosta do nosso canal e ainda não se inscreveu aproveite e se inscreve agora olha que eu tô toda bacaninha Agrest News 24 horas o programa do povo das dunas do Marapé da fonte da juventude pra você tem de a cabocla morena que é tão linda que faz doer eu fiz amor num ligarapé numa boa água boa água boa eu fiz amor no igarapé numa boa água boa Tchau!